Senhor, abençoe a todos nós Mesmo em dúvida da vida O que deveríamos seguir? Errar? Faz parte da vida Meu Deus, a vida louca já tentou me abraçar Falei que eu tô firmão, que o meu negócio é cantar Sei que essa vida louca tem vários da família É opção pra ele poder mudar de vida Pois está tudo crime, não é glória nem fama Um só objetivo, seu negócio é grana Os pivete menor, os maiores de idade Assim que tá vivendo nossas comunidades Olha meu Deus, pela comunidade Se aqui nasci, cresci no bolso já me imagem Em prol do objetivo, junto com meus parceiros Na mente, um braço, eu signo, o progresso eu escrevo Olha meu Deus, pela comunidade Se aqui nasci, cresci no bolso já me imagem Em prol do objetivo, junto com meus parceiros Na mente, um braço, eu signo, o progresso eu escrevo Vários parceiros estão vivendo nessa loucura E o sonho de um pobre é ter sua estrutura Dia a dia, pra milhão, você vem me dizer Que vai curtir balada, eu nem consigo entender Se a palavra já diz que é pra chegar e somar E não ficar na loja pra se atropelar Tá arriscado até de perder sua liberdade Viver longe da gente, vamos atrás das grades Olha meu Deus, pela comunidade Se aqui nasci, cresci no bolso já me imagem Em prol do objetivo, junto com meus parceiros Na mente, um braço, eu signo, o progresso eu escrevo Olha meu Deus, pela comunidade Se aqui nasci, cresci no bolso já me imagem Em prol do objetivo, junto com meus parceiros Na mente, um braço, eu signo, o progresso eu escrevo Meu Deus, a vida louca já tentou me abraçar Falei que eu tô firmão, que o meu negócio é cantar Sei que essa vida louca, tem vários da família É opção pra eles, poder mudar de vida Hoje está tudo crime, não é glória e nem fama Um só objetivo, seu negócio é grana Dos pivete menor, aos maiores de idade Assim que tá vivendo, nossas comunidade Olha meu Deus, pela comunidade Se aqui nasci, cresci no bolso já me imagem Em prol do objetivo, junto com meus parceiros Na mente, um braço, eu signo, o progresso eu escrevo Olha meu Deus, pela comunidade Se aqui nasci, cresci no bolso já me imagem Em prol do objetivo, junto com meus parceiros Na mente, um braço, eu signo, o progresso eu escrevo Meu Deus, a vida louca já tentou me abraçar Meu Deus, pela comunidade Se aqui nasci, cresci no bolso já me imagem